Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A construção civil ganha força com a linha de financiamento ConstruCard da Caixa Econômica Federal. Segundo o diretor da Caixa, Humberto Magalhães, esse tipo de crédito busca aquecer o segmento de material de construção além de ajudar o brasileiro a morar com mais qualidade. O ConstruCard é um instrumento de disponibilizar recursos tanto para os consumidores realizarem seus sonhos de uma melhor condição de moradia, quanto para o aquecimento do segmento de material de construção que está incluído no setor de construção civil gerando muitos empregos e muita renda. Então, além de proporcionar essa condição para que as famílias tenham acesso a fazer uma reforma, fazer uma pequena construção e assim ter uma melhor condição de moradia, esses recursos também são direcionados para um segmento que é um grande gerador de emprego e de renda. Além disso, a Caixa também disponibiliza para os lojistas uma série de condições especiais de produtos e serviços bancários, de maneira a que o lojista possa gerenciar melhor as suas contas e ter as melhores condições de mercado em termos de produtos e serviços bancários. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri